Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer laço para lingerie. Agora eu vou falar para vocês... E o laço que a gente vai fazer é o gravatinho. Agora eu vou falar para vocês os materiais que você vai precisar para fazer esse laço. Vocês vão precisar de cola quente ou ferro de solda. Vocês vão precisar da linha... É fita zero, né? É fita zero de cetim. Cetim, né? Uhum. Então, esta fita, você vai comprar de dois centímetros, mas eu tenho a de três. Também é de cetim. Você vai precisar dessas bolinhas aqui. Não é partida no meio. Meia bolinha, né? Nossa, tá bom. Aqui, ó. Se tiver pequena, melhor ainda, tá, gente? Menor que essa, melhor ainda. Mostra para você. Vocês vão ver este. Vira para cá, assim, ó. Assim. Este lá, assim. O que mais? Vocês vão precisar de isqueiro, de tesoura, não sei se eu já falei. Não, eu falo não. Este molde... Tem um e o dois. A gente vai usar o dois nesse vídeo. E de fita. Deixa eu só falar uma coisa aqui para o povo. Este molde aqui, gente, vem com este daqui também. São dois moldes. Que quem disponibilizou para a gente foi a Dandoca Lacinhos, né? A Eneida. A Caroline fez uma aula com ela, né? E ela deu isso aqui de brinde para a Caroline. Tá bom? Vai, Caroline. Eu já ia guardar. Vai, Caroline. Já falou? Agora os centímetros. Isso. Você vai cortar essa linha aqui. Você falou disso? Ah, vocês vão precisar de linha e agulha. Linha e agulha, pessoal. Agora essa fita, vocês vão cortar oito centímetros. Pode ser. Oito centímetros. Oito centímetros. E a fita zero, vocês vão cortar sete centímetros. Deixa eu ver aqui se essa daqui é sete, né? É. Essa daqui é sete. Então, é oito mesmo que você tem que cortar. Ou sete e meio. Deixa eu ver. Eu acho que é sete e meio isso aqui. Uma e outra. Tá, vou cortar aqui. Acho que é sete e meio. Deixa eu ver. Sete e meio para lá. Não, pode cortar oito porque é muita coisa de diferença. É, vou estar medindo aqui, né, gente? Isso. Você corta certinho. Você corta certinho. Ah, desculpa, amor. É no que você negociou, né? Sim. Aí mostra para o povo. Você tem que fazer assim para cortar certinho. Você cortou aquela hora. Desculpa, de novo. Agarro no meu dedo. Segura. Só estou aqui para auxiliar, viu, gente? Gente, às vezes a gente grava. Eu sou tão corrida, né? Que eu curto de cinco crianças. Então, fica difícil para eu fazer vídeo para vocês no dia a dia, né? Aí eu tenho sábado para mexer e na quinta-feira para poder fazer esses vídeos. Aí eu tenho que fazer nesse dia. Por isso que eu, às vezes, demoro com o vídeo, né? Porque eu tento fazer o máximo de perfeição possível para que vocês venham e poderem entender, né? E quando vocês forem fazer o lacinho, gente, vocês colocam pouca cola, viu? Se for com cola quente, senão fica duro. E quebra a agulha. Isso. Quebra tanto essa agulha aqui quanto a agulha da máquina de quem fica colocar o lacinho, né? Aqui, ó. Na lingerie. Ai, nossa. Vai ter essa parte aqui que é lisa e brilhante e a outra que já não é tão brilhante e é fosca. Vocês vão pegar, ó. Vamos pôr assim. Vamos pôr assim, tá vendo? Aí vocês vão pôr um pouquinho de cola quente aqui no meio e colar assim, ó. Ganhar cola quente. Mostra a cola quente, né? Que você pôr na cola quente e depois você... Ai, meu dedo. É muito suando. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar, né, filha? Aqui, ó. E de novo, né? Vou pôr aqui o dedo aqui. A parte chata é essa, né? Que ela vai queimar. Aqui, ó. Aqui. 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 Aqui, gente. Desse jeito. Desse jeito. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Eu coloquei torto. Vou colocar óculos aqui direito aqui. Eu entrei torto. Acho que é porque eu pico de cabeça torto aí. Aqui, ó. O que foi? Ó, tô tentando pôr aqui pra ser. Agora, eu vou ensinar a fazer essa parte aqui de trás. Os que tem bolinha? É. Ah, tá. Vou ensinar aí. Ai, quebrei minha agulha. Não. É que eu falei com você, gente. Acabei de quebrar a agulha agora, ó. Eu não pôs muita cola, não. Não pôs. Eu sei, mas às vezes eu tô pegando ninguém errado. É que... Não é que eu tenho muita agulha, né? Tirar isso aqui. Aí, a fita zero, vocês vão medir sete centímetros. A pessoa mostra lá que a pessoa também pode rudear e não gostar pra evitar de perder a cola. Como você rudear? É igual fez, quer ver? Assim, ó. Igual a Tandó que eu te ensinou. Ah, Eneida. Pega aqui, enrola e negócio. E depois você só corta e passa... Não, Nesdaí também. Ah, não. Ah, achei que você... Ah, tá. Pode ir. Mamãe voa aqui. Gente, eu voei, viu? Pode ir, querendo. Que desculpa. Não valei nada. Mamãe tá pegando o bonde andando aqui. Ai, Jesus. Salvei o meu. Deu o olhar muito lindo. O que foi? Não foi. Não tem problema não, filho. Passa o futeiro pra mim, não sei. Gente, aí quando você acabar de cortar a fita, solta, menina. Aí vocês passam o... Bem de levinho assim, ó. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Pra não ficar aquele pretinho aqui na ponta, ó. Pra não pegar fogo. Igual com ela, pegou fogo. Ó. Vem aqui, passa bem devagarzinho. Põe o dedinho assim. Pra conferir. Ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Dá pra ver? Não ficou aquele pretinho, tá vendo, ó? Tô mostrando aqui do dois lados, que não ficou pretinho, tá vendo? Essa fita aqui, gente, ela tem brilho. Eu até fiquei encantada, né? Que ela tem... Ela tem um brilhinho dos dois lados. Eu achava que de um lado era fosco, sabe? Mas não é. Vai, Kralan, que continua. Vai, amor. Agora. Mas eu vou precisar de agulha. Ai, essa agulha eu quebrei foi a minha. Agora vocês vão enfiar aqui, a agulha aqui, na pontinha. E vão puxar, vão deixar um pedacinho aqui, pra vocês fazerem... Deixa eu ver se eu pego uma agulha maior. Vai, 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 vai. Aqui. Pra fazer o novo. Agora vocês vão pegar... A bolinha, né? Vou deixar se fazer também. A bolinha. E vão enfiar aqui, ó. No buraquinho que tem nele. Aí vocês puxam a bolinha até que ela entre. Essa tá muito grossa. Não sei se eu uso erro. Aí vocês puxam aqui. O melhor que vocês deram aqui, você puxa. Aqui. E... Corta. Pronto. Agora você vai fazer um nozinho aqui. Eu vi. O quê? Nada. Já fez? O que que tu fez? Esqueceu? Olha. O que que você fez? Tirei. Tirou? Esqueceu de dar um nó? Não, eu tava mudando, não. Eu tava puxando o cebolinho assim. Ah, então puxa ela de novo. O quê? Ué, puxa ela de novo. Põe a bolinha. Vamos puxar ela de novo. Põe a bolinha dentro. Vocês tem sete? Sete, por quê? Parece que tá pequeno. Eu pus sete e meio. Hum? Eu pus sete. O quê? Eu pus sete. Então tenta aí. Põe aí e dá um nozinho bem na beiradinha aqui pra ver. Qual é? Pera aí. Esqueceu, foi de passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui desmanjar pra você. Puxando aí pra beirada aqui, ó. Pra sobrar mais espaço. Eu passo o esquerdo pra você, tá? Pessoal, eu tô aqui, ó. Acabei aqui de passar. Vou passar aqui, ó. Pra queimar aqui um tiquinho, ó. Pra não sair e nem desfiar a pontinha, tá? Vai fazer aí pra lá. Aqui só, a agulha aqui. Pera aí. Agora eu precisava fazer o nó, mas... Deixa eu fazer pra seguir. Toma. Aí eu tô com a mão, não, se eu não tá... Não tá boa, não. Aqui. É que não vai ter que colocar pouco. Faz nada de... De cola quente, tá? Pulo. Gêmea. Gêmeas. Nossa lápis fica banana, né? A bolinha veio grudadinha, né? Uma na outra. A Caroline falou que era gêmeo. Gêmeos, né? Aí, o que que eu lembrei? Quando o povo dizia que se a gente comesse banana grudada uma na outra, a gente ia ter gêmeos. Você precisa de ver o tanto de banana que eu comi, gente. Tive gêmeos não, gente. Ai, Deus. Eu só comi muito agora. É histórico, meu gão. Faz um pouco aqui. Aproveitei por bolinha de uma vez. Já era pra ter posto a bolinha. Achei que você já tinha posto. Que a gente fazendo de novo aqui, ó. Por quê? Oi, você me mandou fazer? Toma. Eu já pus. Ah, você já pôs? Então dá o nó aí. A gente já ia fazer aqui. Ó, quase que eu estrago o trabalho dela. Ela já pôs, ó. Toma, Caroline. Eu acho que tá pequena, gente. Mas vai, pra ver o que que dá. Tá muito, tá muito pra fazer o nó. Eu acho que foi aquele pedacinho que você cortou. O que eu tava certinho. Essa agulha não pode se quebrar, não? Essa aqui eu mais uso. É, Caroline, você colocou muita cola. Pois não. Nessa aqui colocou, né? Agulha grossa que entra. Deixa eu ver. Vai dar certo. Vai que cola, né, Caroline? Vai dar certo. Gente, minha preferência é que eu indico pra vocês da mesma forma que a Inédia indicou pra nós. Use só o... Quando você for fazer tudo, usa só a cola. Quem estranho aqui é o ferrinho de solda, usa só ele. Aí o que que vocês fazem? Você usa só a pontinha, assim, ó. Usa só a pontinha pra colar eles. Que eu tô penejando aqui pra fazer. Aqui, a gente conseguiu. Opa! Afasta um pouquinho pra eles verem. Parece cabelo de menina. Eu vou fazer um trem que você acaba de fazer, tá? O que foi? Não sei, ele caiu do menino. Olha, não. Traz o trem, né? É que vai fazendo aí os negócios aí. Faz aí. Dá um lacinho. Dá um lacinho, não. Vai fazendo mais com o outro que eu tô fazendo aqui. Eu vou fazer mais esse, tá? Esse da conta. Coloca com a ananda de cola, filho. Ando, por favor. Aqui, gente. Aqui tá um... Acaba de fazer aqui. Quando eu enfiei a agulha pra você, toma. Toma. Eu? É. Acaba de fazer. Aí, eu já coloquei a agulha, porque tava difícil, viu, gente? Coloquei pra ela. Aí, vai mostrar um pouco como você vai fazendo, ó. Vai enrogar ele. Tá assim, né? Você vai puxar. E vai dar... Já mostra. Aqui. Tira o dedo aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui. Ela já enrugou aqui, gente, ó. Peraí, carona. Ó, ela enrugou aqui, ó. Eu coloquei a linha pra ela. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou tirar aqui só um tiquinho, tá, filha? Aqui, ó. Eu coloquei a agulha pra ela. Você coloca a agulha tibinha. Não, não pode. A pessoa vai colocar de volta. Um zigue-zaga. E o que você faz? Você dá aquela puxadinha assim, ó. É bem fácil, ó. E dá duas voltas com a linha. Isso. Colocou a agulha, ó. Aí, já faz a voltinha, ó. Deixa eu tirar o dedo aqui. Meu dedo tá bem grande aqui. Aqui, pessoal. Aí, deu aquela enrugadinha. Aí, você puxa mais um tiquinho pra dar mais enrugadinha, ó. Pra ficar aquele lacinho mesmo. E dá duas voltas, ó. No meio, viu, gente? Ó. Uma. Duas. Deu a gás duas voltinhas. Você vem aqui atrás, assim, ó. Tem gente que queima. Queima aqui. Mas, eu não vou queimar. Eu vou dar o meu arremate, ó. Segurei aqui. E vou dar um pequeno arremate aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, que dói. Eu pus muita agulha, Carolina. Ai, colocou muita cola. Ai, peraí, gente. Tá bem dura aqui. Eu não quero quebrar minha agulha, que eu já quebrei uma. Eu tenho muita agulha, gente. Mas, eu gosto dessas grossas aqui, porque... Não é linda, não. Ela só me ajuda a enfiar a linha na agulha. Aqui, ó. Consegui, ó. Peguei aqui. Peguei aqui, ó. Vai ficar essa pontinha aqui. Vê se vocês estão vendo, ó. Coloquei do lado errado aqui. Peraí, deixa eu voltar. Aqui. Isso. Ó. Fiz a dobrinha, né? Peguei essa pontinha aqui. Vou passar a linha aqui, ó. Vou passar duas vezes, pra não precisar de eu dar outro arremate, ó. Eu gosto de passar duas vezes, pra não dar outro arremate, ó. Eu tô sempre aqui, ajudando a Caroline. Aqueles trenzinho que não dá pra fazer, né, Caroline? E eu coloquei aqui do lado errado, gente. Mas, dá pra vocês verem, ó. O meu ficou um pouquinho... Assim, deixa eu ver. Assim. Eu coloquei muito pro lado de cá. Era bem ter colocado no meio. Mas, olha como ficou. Mas, tenta colocar no meio, tá, gente? Assim, ó. Aí, dá o cortezinho aí, Caroline. Cadê a agulhinha? Eu tava com ela aqui agora. Ah, achei. Aqui. Pronto. Mostra pro povo. E faz aqui o seu trem aqui, toma. O que foi? Ai, a gente já tá rindo de mim, que eu fiz torto. Aqui. Deixa o baixo. Deixa o baixo. Aí, você vem aqui... Nossa, tá muito pequeno demais. Você vê que é esse trem aqui e dobra ele assim no meio. E você vai colar ele aqui, ó. No lacinho, atrás do lacinho. Aí, vai ficar melhor que o meu, como eu tô muito pequenininho, que eu errei aqui. Ó. Esse daqui ficou melhor. Esse daqui tá mal crescido. É pra colar aqui? Não. 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 Só pra colar. É, realmente ficou muito pequenininho, Caroline. Vai dar, não? Ó. Ó. Aqui, pra você ver como que vai ficar. Ó, Caroline. Você vai mostrar como é? Muito pequeno. Faz outra aí. Coloca oito. Se você ficar só cortando, só cortando o trem, vai sumir aí. Só. Deixa eu consertar aqui esse. Ó. Toma, filha. Coloca o de centinho, porque esse tá muito pequenininho. Eu tira o posto oito. Vai, passa aí. Tira o dedinho. Outro. Tira o outro. Tira o dedinho. Tira o dedinho. Que ruim. Tira o dedinho. Amém. Toma, filhinho. Toma. Toma. Onde tá? Acabei de estudar. Aonde? Aqui. Ai. Enfim a agulha na minha. Aqui. Vocês vão pôr aqui. Ó. Eu dou a maior dura aqui, gente, pra enfiar a agulha aqui no trem. Aí, quando eu vejo, esqueci de dar um nó. É o que, né? Mas eu tô tão estranho. Hã? A linha arrebentou. Hã? Ah, que legal. Nunca vi isso. Peraí. O pessoal, tá dando pra vocês entenderem aí, o jeito que a Caroline tá ensinando? Nossa, mãe, tá ligado. O que é isso, filha? Toma. Acaba de fazer aí. Aqui, ó. Toma. Não tem. Depois tá aí, ó, que eu não tô enxergando, né? Mas, tem alguma coisa errada. O quê? É porque você não colocou, filha. Você passou só um aninho. Não sei como você conseguiu. Eu passei. As duas. Eu acho que eu... Eu não sei o que eu fiz. Eu que fiz o nó daquele jeito ali. Aí, gente, a idade já chega pra todos, viu? Ela já tá ficando velha, só tem 34 anos. Vamos ver o corte. Não te pego aqui, né? Você pegou na onde? Aqui? Uhum. Toma. Ó, esqueci. Eu puxei. Tudo bem. As risadas que voltaram, né? Aqui. É. Aí, tá, não. Agora eu consegui. Eu tô dois mil vezes. Eu não vou precisar. Toma aqui, vai dar uma outra coisa aqui. Gente, aí, ó. Fiz de novo. Nossa! Dá um nó primeiro, menina. Dá um nó primeiro, antes que você esquece. Aí, vocês puxam, gente, ó. Vocês puxam. Vê, ó. Aqui, ó. Aí, vai ficar assim, ó. Dessa vez, eu fiz certinho. Certinho, certinho, certinho. Deixa eu puxar aqui. Uma. Duas. Aê, consegui, consegui. Deixa eu ver aqui. Dá pra ser aqui, né? Cinco anos. Duas. Não gera não, Karolaine. A gente consegue uma coisa que a gente tá lutando pra fazer aqui. Eu fico feliz. Nem que seja um... Esse sim... Esse sim simples, mas eu consegui. Eu consegui, gente. E a Karolaine perdeu de novo a bolinha. Esqueceu de dar não no trem. Não, tá muito. É, lasqueira, gente. Tá muito bom aqui. Vai embora mesmo. Depois pega. Não, a Karolaine falou que tem família pra cuidar e foi embora. O quê? A bolinha, né? Ela falou que tem família pra cuidar e foi embora. Deus é amor. Deus é amor. Assim, gente. Agora sim. Ficou bonitinho, ó. Isso aqui ficou melhorzinho, ó. Uma coisa bonitinha. Retinho, bonitinho. Nem torto, tá? Olha, gente, grossinho. Fico feliz. Não. Foi. Maior parte, né, Karolaine? Aqui. Isso. Quer que eu colo ou você colo? Ficou pronta. Esse aqui foi o que eu fiz agora? Foi, né? Saiu bonitinho. Então, enrola ele aí. Mano, tá bom. É? Só não. Hum. Hum. Um pouquinho. Isso. Deixa eu fazer uma coisa de antes. Ela tem tanto medo de queimar que ela achou que eu ia queimar ela. Meu Deus do céu. A mãe queimar a filha. Já aconteceu assim. Você já não queimou, tia. Deu nada. Foi você que se queimou sozinha. E o ferro da corte? Ó o ferro que não gostou. Você que pegou no ferro. Você cortou tudo. Eu cortei não. Para de me zoar, hein, menina. Cortei nada não. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu tô parindo junto com eles ali. Eu tô entrando. Só uma colinha aqui, ó. Até com o bagulho. Pronto, tá bom. Deixa eu ver se colou. Colou. Agora eu venho aqui, ó. Corto. Passa isso daqui, gente, ó. Que eu vou passar. O isqueiro. Eu vou passar o isqueiro pra não queimar, ó. Prontinho. Robita, agora... Cadê? Esse aqui, né? Você vai querer que eu coloque o C? Pode colar. Pode colar. Aqui, gente. Você dá essa dobrinha aqui, ó. Você faz assim, ó. Tá vendo? Assim. Ó. Pra você poder colar lá no... Deixa eu ver o tamanho se tá certo. Tá certo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. E você vê até ali embaixo. Um... 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 Tô cansatinho? Uhum. Também tô. Quei meu dedo. Quanta novidade, minha filha. Aqui, gente. De jeito assim, ó. Puxei mais pra baixo um tiquinho. Ó. Aí vai colar assim lá, ó. Você vai abrir tipo as perninhas assim, ó. Assim, tá vendo, ó? Você dá... Ó, ele tá aqui. Você faz assim, ó. Ó. Vê se dá pra ver, ó. Assim, ó. Ó. Viu que ele vai ficar... Vai ficar tipo um sobre o outro assim, ó. Ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Assim, tá vendo, ó? Aí eu pego aqui, aperto e coloco lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar com... Coloca cola com... Ferro de soda. Ferro de soda. Passar bem pouquinho e apertar. Ó. Aí vai ficar assim, ó. Passar assim. Você passa assim. Porque ele fura... Ele é muito quente, viu, gente? Quem conhece aí, ele é muito quente. Eu ainda fiquei com medo. Colei meio torto. Aí tem que ficar com as perninhas pra tá assim. E ela já me queimou com aquele trem. Eu nada. Ela que segurou no... Eu tô segurando o trem. Ela foi lá e segurou no quente, sabe? Eu não senti nada. Eu só senti queimando. Aí, gente. Ficou assim, ó. Um pouquinho pra não queimar. Ficou assim, né? Se você pôr aqui menor e essa fita também for menor do que essa, que essa daqui minha, a fita três, né, Caroline? Essa é a fita de cetim três. Você põe a fita de cetim dois, que vai dar certinho. E a bolinha, você põe uma menor do que essa. Deixa eu ver aqui. Oxi. O trem me parou, é isso, né? É. Gente. Que o negócio parou aqui agora. Aí eu... Falando de novo, né? Olha aqui. Essa fita de cetim, vocês podem colocar a número dois. Fita dois, tá? Essa daqui é fita zero. Sete centímetros. E essas bolinhas aqui, coloca menor. Que essa minha aqui é um pouquinho maior. Que... Não foi eu que fui comprar, né? Porque se fosse eu, eu tinha traga menor. Aí é essa bolinha. Você colocando aí essa fita menor. E essa grande, tá? Essa grande aqui é de três. Você coloca de dois, tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo, né, Caroline? De hoje. Caroline ensinando a fazer lacinho para lingerie, tá? É esse lacinho aqui, ó. Capricha aí. Mais do que eu tentei caprichar aqui. É... Coloca bem menos cola, viu? Bem menos cola quente. Ó, tem demais. Se você for fazer com o ferro de solda, vai ficar bem melhor. Mas você tenta, vai treinando, vai fazendo pouquinho. E queima bem pouquinho, porque o meu ficou assim, ó. Tá dando pra ver o furinho aqui. O furinho é bem devagar. Mas deu uma... Deixa eu ver se dá pra focar aqui pro povo aqui. Aqui. Ver se vocês dá pra ver, que eu tô tremendo. Ó. Deu um furinho. Um furinho bem de leve, mas... Deu uma... Tipo um amarelado, sabe? Mas tá bonitinho, gente, ó. A gente fica nervoso quando a gente vai fazer vídeo, viu, gente? Pelo menos eu fico. Você ficou, Caroline? Você ficou nervosa pra fazer vídeo? Com vergonha, alguma coisinha? Viu, gente? Não sou eu, não. Aí, quando a gente tá fazendo, a gente acaba empavorando, né? Caçando perfeição, né? Mas é de jeito assim, tá bom? Aí faz bastante lacinho aí pra vocês, gente. Que quem faz lingerie, gasta muito também, né? E como tá no hotel, quase muito, na verdade. É. Faça muitos lacinhos. Faça muitos lacinhos. Faça muitos lacinhos. Faça muitos lacinhos. Faça, né? Ela quer que vocês pedem na mão dela, viu, gente? Aí vocês peçam muito lacinho. E é isso, gente. Por hoje é só isso mesmo. E eu peço vocês que deixem o seu like, né? Curta aí pra nós aí. E nos siga. Compartilhe. Pras pessoas que você conhece. Pra quem você também não conhece. Compartilhe bastante, tá, gente? Pra nós, pra o YouTube entender que nosso conteúdo tá sendo muito bom, tá bom? E se vocês também quiserem comprar a pulseira, é só falar mesmo, né? É só falar. E, gente, não esquece, tá? Compartilha, deixa o like. E não esquece de ativar o sininho pra toda vez que a gente postar vídeo novo aqui. Conteúdo novo pra vocês. E vocês receberão a notificação, tá bom? Então é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.